Fala da novela do Terminal Central, escada rolante que não tá funcionando. Eu preciso recapitular isso pra você. A gente vem mostrando há bastante tempo que a escada tá parada. E a primeira desculpa era a seguinte. A empresa que presta serviço, que tem um contrato com a CMTU. Olha, foi um raio. Caiu um raio e o raio deu um apagão lá, queimou a peça. O que é feito quando acontece isso? A Copel vai pra lá pra checar, já que a energia que ingera é a Copel. Ó, o laudo diz o seguinte. Não foi por conta do raio. Aí a prefeitura fez o seguinte. Deu um prazo pra empresa apresentar uma justificativa. Esse prazo venceu ontem às 3 horas da tarde. E eu quero saber da Bruna Mello qual que vai ser o encaminhamento. O que vão fazer agora pra resolver de vez, pra que a gente não veja, Bruna, imagens como a gente mostrou, de pessoas de idade tendo que atravessar ali, andar, a pé naquela escada que é íngua e é perigosa, Bruna. É íngreme, é perigosa, tá complicado pra quem usa o transporte público de Londrina. Quem precisa acessar as plataformas inferiores ali do Terminal Central precisa passar por todo esse transtorno ali pra conseguir pegar um ônibus. Esse problema, como você mesmo disse, já vem aí há mais de um mês. Nós mostramos imagens de pessoas idosas precisando ali descer com uma calma ou segurando ali no corrimão que também tá parado porque a escada rolante está parada, que é muito perigoso. É um cenário assim que quem vai lá perto e fica observando, dá medo de que algum acidente aconteça a qualquer momento. E nós entrevistamos pessoas que usam essa escada diariamente pra gente entender como que tá difícil. É uma coisa nós falarmos aqui, mostrarmos como que tá, mas o usuário que tem que enfrentar esse problema todo dia tem uma opinião e é agora que a gente vai entender o que eles acham de ter que passar por esse perigo todos os dias pra pegar um ônibus. Vamos acompanhar agora essas entrevistas. Bom, deu pra ver que tá bem complicado. E como você tinha perguntado, o prazo era 3 da tarde de ontem. Será que responderam? Bom, nós mostramos no Cidade Alerta, inclusive, que essa resposta não tinha sido entregue. Porém, recebemos hoje a atualização de que a empresa responsável pela manutenção das escadas rolantes ali do Terminal Central, ela apresentou um segundo laudo da Copel. Neste laudo, ele afirma que foi uma queda de energia que teria causado um problema e ali estragado um sensor da escada rolante. Esse laudo foi entregue como justificativa para a CMTU e agora tá passando por uma análise da comissão jurídica. O que que pode acontecer? Caso esse laudo não seja aceito, caso seja visto ali que de fato é mais um laudo que não confere com o que tá acontecendo, essa empresa pode ser multada em 20% do valor do contrato. O valor do contrato com a CMTU é de R$ 42 mil anual, mais R$ 3 mil mensal. Então, essa multa variaria ali de R$ 700,00 para essa empresa, caso a comissão jurídica entenda que esse laudo não foi válido da Copel. Valeu, Bruno. É isso, né, gente? R$ 700,00 para a empresa é muito ou é pouco? Para quem recebe R$ 3.500,00 de contrato, eu acho que até muito. Mas o principal problema que a gente quer ver resolvido é isso aí, ó. A gente quer que a escada seja solucionada. Se tem no shopping, se tem numa loja, queimou, aconteceu alguma coisa, deu um desgaste lá, queimou o sensor, é rapidinho, é meia hora os caras estão resolvendo. Meia hora estão resolvendo. O terminal vai para mais de um mês. É essa a importância que o passageiro do transporte coletivo tem para a nossa cidade. Infelizmente, é isso que eu tinha para dizer.